Esse cara bota no meio da favela à noite, 3 horas da manhã, no meio do tiroteio e dá uma coisa pra ver se não vai atirar. É o que o general falou, ele falou assim, se você só pegar o cara e colocar ele dentro de um blindado, ele até deu o exemplo de alguns comentaristas de segurança pública. Ele falou, se você pegar esse cara que hoje tá falando que o policial tem que tomar tiro pra atirar, colocar ele dentro de um blindado, não precisa nem atirar no blindado. A tensão da favela, das barricadas, né, do clima ali, já vai fazer o cara ter um olhar diferente. Só que ninguém faz isso. Mano, uma coisa que eu achei foda que o governador agora, que vai assumir o Tarcisa, que fez, foi colocar o The Hit, mano, como secretário de segurança. É um cara que trabalhou na rua, é um cara da rota, é um cara que tomou tiro, tá ligado? É um cara que sabe ali quando chegar pra ajudar a polícia. Beleza, mas será que esse cara aí, ele vai dar um amparo pro policial que cometeu um erro? Será que ele vai ter peito pro policial que cometeu um erro e ele abraçar o cara e falar assim, irmão, eu sei que você cometeu um erro e todos nós estamos sujeitos a isso, vamos lá que a gente vai te dar um amparo. Eu acho que vai, mano, ele é um cara foda, hein, mano. Um cara que já passou por isso também, tá ligado? Já passou de fazer merda e o cara fala, aí, mano, você fez merda? Não fiz merda, mano, eu fiz o que tinha que fazer, entendeu? E o que a gente precisa são de pessoas influentes. É melhor ter um cara desse do que ter um cara que nunca fez nada na polícia. Um cara que nunca... Ah, o secretário, bota aí, mano, o cara lá que tá lá, aquele influente lá, mano, o velhão. O cara chega e fala, mano, tem que tirar a cama dos peitos de polícia. Não tem que tirar não, parou as mortes, tem que deixar. Ah, um derrite da vida sabe por que que parou as mortes com uma câmera no peito, tá ligado? Vai falar, tira essa porra. Sim. Tá ligado? Porque entra naquela questão que eu te falei. O policial, ele fica naquela, se eu atirar, e tipo assim, a câmera tá ali filmando, né? O cara tá armado, mas ele tá naquela, se eu atirar no cara, sem o cara atirar em mim, depois, poxa, o juiz vai me prender e o caralho. Tem polícia que fica com isso na cabeça. Eu penso no seguinte, irmão, eu vou atirar nele porque eu não quero morrer. Eu sei que se eu não atirar nele e ele me vê, ele vai atirar em mim. Então, se ele, se eu falar com ele, ele, meu irmão, se ele na hora não atender o pedido, teve a minha primeira ocorrência na polícia, o moleque correndo por dentro do valão, com o fuzil apontado pra ele, tinha uma ponte assim, né? Ele veio passando por baixo da ponte esperando que eu estivesse correndo atrás dele. Só que eu não pulei dentro do valão, eu vim por fora do valão e fiquei esperando ele. Quando ele saiu da ponte, ele tava com a pistola na mão. Só que eu consegui visualizar que a pistola tava aberta, né? Porque ele já tinha dado os tiros todos, ela parou aberta. Ele com a pistola na mão, falei, nem tenta nada. Se tentar, eu vou te explodir daqui mesmo. Aí, o que ele fez? Pra largar o flagrante, ia botar a pistola dentro da água. O valão com a água autona, ele ia botar a pistola ali, eu nunca mais ia ver a pistola. E aí, irmão, se tu botar essa porra... Meu irmão, não bota essa porra, não. Senão, ó, eu vou te matar, hein. Pra quê? Tentando causar um impacto psicológico no cara, dele não... Ele vai jogar a pistola fora e depois, mano. Como é que eu vou justificar a ocorrência? Porque, como ele falou, a nossa palavra, às vezes é foda. Eu chego lá e falei, ele tava armado. E cadê a arma? Ele jogou na água. Por que tu não pegou? Porque o valão... Porra, é fundo pra caralho. A arma sumiu. E aí? É o cara falando que não tava armado. A gente já tinha trocado tiro com o carro, que ele estava. Então, tu fica naquela. Caralho, meu irmão. Uma saia justa do caralho. Aí, de tanto, eu falava, não joga essa porra fora não, caralho. Aí, ele foi e ficou naquela. Porra, e aí? O que ele vai fazer? Aí, ele foi. Jogou a arma pra cima assim. Eu peguei. Foi uma situação diferente. Mas, se a arma dele não tá aberta, e ele vem correndo com aquela arma ali, e eu tô aqui em cima. Pare e pensa. Você como juiz, eu tô em cima. Ele tá vindo embaixo. Ele tá com a arma na mão. Mano, pra ele fazer isso aqui, não chega nem um segundo. Pra ele apontar pra mim e atirar. Eu tô ali. Pô, irmão, na moral. O cara já tinha trocado tiro com a gente. Tu vai esperar pra ver o que que ele vai fazer? Nada. O cara que já atirou em você, era uma perseguição, o cara já tinha dado tiro na viatura. Eles bateram com o carro, ele veio correndo dentro do valão. Cara, a sorte foi que eu vi que a arma tava aberta. Se ele vem com a arma fechada, podia não ter munição na arma. A arma podia ser talvez uma réplica na mão dele, e quem ter dado tiro ter sido outro. Mas olha a situação que o policial fica. A gente tem, cara, são milésimos ali pra decidir o que a gente vai fazer. E é muito difícil. Se ele vem com a arma fechada, eu ia ter matado ele, pô. Porque eu não ia esperar pra ver o que que ele ia fazer. Já pensou? Se eu tô ali, aí eu venho com aquele, com aquele, como eu falei, polícia de Miami. Parado, polícia. Ele, ó, bum, pega na minha cara. E aí? Cadê o Ramos pra contar pro juiz o que que aconteceu? Não tem, entendeu? Então, cara, são situações que a gente precisa ser julgado por pessoas que entendam o mínimo do que a gente passa. Tem que ter um estágio, tem que ter alguma coisa pro cara sentir um pouco da adrenalina que a gente vive, cara. Porra, você perseguiu um carro. Os caras tacar balho em você. Bate, cai dentro do valão. Porra, uma doideira do caralho. O teu psicológico ali, tu pode morrer a qualquer momento. Tu tá apontando um fuzil pro cara. Tu conseguir visualizar que a arma do cara tá aberta. Ou tu ter muita calma e ser muito tranquilo pra ver a arma do cara fechada e verbalizar com ele. Ó, perdeu, não tenta nada. Porque em um segundo ele pode fazer isso aqui, apertar o gatilho e pegar na minha cara. O que é o que é o que é o que é? Porra, uma doideira do caralho. O que é que é o que é? Obrigado.